Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta com Tatsunoko vs Capcom para a gente fazer final aí com mais uma dupla, bora lá então em modo arcade E vamos que vamos, lembrando que se não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força, porque deu um trabalho do caramba trazer esse jogo para o canal, bora lá Vamos lá então, a gente jogou com quem na primeira parte, opa, vamos então com a Jun e do lado da Capcom, Chun-Lin A primeira dupla que a gente vai enfrentar, o Saki e o outro ali, sei lá, não deu nem para ver o nome não A capacidade da menina é um formato de pato Caraca, já gostei, já gostei Legal, foi legal de estar com ela Olha Porra, ela é bem da hora já com ela Pra você ver como é que faz o especial zicão dela É este Parece especial da Rachel, do, do, do Ochак waltz Tá etwa, eu curti demais essa personagem, mano, boa em Tô o que? Vou pegar a chulinha Pra baixo, pra trás Frente Pra cima E se a chulinha tem como a gente fazer aqui Eu acho que é de perto, hein Não, não é Tem que descobrir como é que faz especial de 3 barras da chulinha Ué Acabou não? Oh, que louco A manhã descendeu ainda Então toma de novo Vou enfrentar o Alex e o nome dele é o Atherman Hum 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 De chuvinho agora né cara, vamos trocar aqui que eu mais te carregarei de novo, eu gostei dessa manhãzinha hein, muito louca Cara, se ficar apertando muito rápido aqui ela faz o pezinho, não consegue jogar pro ar Fiquei apertando certinha Opa, deu uma travada Já falei na primeira parte já porque tá dando essas travadinhas, tá ligado Vou falar aqui de novo porque eu optei pela qualidade do vídeo, tá ligado Vamos ver como é que é o da Shunlin Pra trás não é, já vi que pra trás não é Pra frente Pra frente faz o mesmo Cara, como é que será o outro dela Vou pelar ela Ah, acho que é isso Puta, eu não pego, era isso mesmo Pelo menos eu já sei como é que faz Já era, já era Que beleza E tal Tá A E Eu Eu E Eu E E Eu Fけれ Eu Eu Cara, essa manhãzinha eu gostei demais com ela, achei muito da hora. Opa! Deixa eu trocar aqui, pegar a Shunin pra gente ver o especial dela. É isso que a gente consegue fazer, né? Que é no ar? Ah, não acredito que fiz merda, cara. Não dá pra combar pra caramba pra jogar pota, hein? Ah, droga! Uh, pegou! Ah, não! Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Tem que jogar pro cara pro Adam que fez o especial. Só jogar pota não consigo fazer. Essa parte não vai dar não. Sai sem áudio aqui. Opa! Puta, não deu nauuuuuuu! Caraca, tá difícil pegar esse negócio da Shunin no ar aqui. caraca, preciso ferrar mano tô louco tá o robôzão tem que cenário bonito, mano caraca cachuguinha só fica no pezinho o mesmo da chulinha é foda ficou parado, bugou pegou esse pessoal da chulinha nele não tinha como não pegar nesse, não é o tamanho do bicho tá o caçã que é assim a gente se pronunciona nesse bicho aí esse horror aqui não é bom não, é melhor fazer o pra frente aqui isso aqui ó não pega ai garota tem que pegar show eu fiz uma vez nem fiz é este ave fênix eita life fala boa fala boa hein acho bem forte aperta o botão ela já dá os pezinho já como o jogo é um botão só, não tem o que fazer é é dois botão pra falar a verdade é um pra bater, começar o combo e o outro pra você fazer os golpes de comando você coloca pra cima diagonal e joga pra cima joga pra cima e aí e aí e aí e aí tchau 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 louco, louco, achou minha, achou minha, achou minha ladrona, achou minha ladrona, só eu comecei a jogar com ela mesmo, mas ela é braba cara, não pega pra jogar por volta com essa manhãzinha aqui puta, puta, mano se você botou errado, me lasquei eita, calma, filha o louco, a gente tá braba, hein o bichinho, o bichinho cabeçudo mas tá... ai que brava mas ele, meu filho, é abusado demais, né ia toma também ai, mano, fica perdendo esse botão sem querer, ai estoura a barra, dá uma raiva perco duas barrinhas esse time aqui tá... essa dupla aqui tá dando trabalho, hein caraca, velho não acredito que eu vou perder, mano, acredito que eu vou perder pra Shunlin e vichifujou, ai tá de sacanagem ó, fez um movimento de break ali brinca toma, toma, cabeçudo toma, toma, cabeçudo ah não, esse maluquinho tá enchendo o saco, velho olha só caraca, ele trocou também sai daqui mata essa miséria ai, bicho boa beleza grave caraca, acho um ladrô, nem, bicho antes algumas aparelhas senão que agarro ali, daida misericórdia toma de u nossa pode ver que tem certo momento que o jogo para de travar né então dá pra gente ir jogando aí ó o polimá o cenário tinha visto ainda não Esse cara tem três bagulhos em verde na barrinha dele ali em cima, que diabo aquilo ali será? Esse bicho deve ser diferenciado em Eita peste Caraca Ah, sério mesmo que não pegou? Ah miserável, não é miserável mesmo Oh louco, troca a troca da desgraça? Toma Morgan, deixa o saco Ah, né, né? Ah, né? Ah, né? Ah, né? Ah, né? porra mano, matou, como é matou, tentando fazer o outro da fênix lá né o cara é do boss hein lascou, ela lascou bicho do caralho misericórdia caraca mano, é muito chato as duas não tem magia de longe né, e aí lasca né ae miseria ae calma ae calma ae calma ae nossa, bicho estranho, a mão parece uma gelatina nossa que isso me solta nossa especial especial tá maluco o bicho me agarrou ali que quase matou passou hit kill o sangue não enche não encheu um pouco né eita ae ae eita agora lascou eita especial que isso tem um só ae ae isso 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 vem pra cima deixa, 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 deixa bater o que é isso mano deixa, 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 deixa eu bater o que é isso mano é matar um miserável miserável é um falta especial chulim, solta especial chulim solta, mata ae carai quase que eu fui pro saco hein caraca então é isso mano Curta aí o final Dessa dupla aí Beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito pra dar uma força Vou ficando por aqui Até a próxima e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri